O Satoru Gojo vai voltar 100% confirmado nas duas páginas coloridas, ele está com uma maraca igual a cicatriz na boca dele no capítulo 236 E no mesmo lugar ele vai voltar a ganhar o Satoru Gojo como vazio branco e continuar com aquelas cicatriz E comigo eu não tenho uma ideia sobre esse monte aqui Basicamente alguns pontos do Satoru Gojo estão fazendo essa teoria do vazio branco por causa dessa imagem O Satoru Gojo no seu pós-vida ali quando ele estava tirado no chão, ele estava com essa cicatriz E nas duas imagens coloridas... Totalmente confirmado, o Satoru Gojo vai voltar sim 100% de certeza Isso por conta dessa cicatrizinha aqui da marquinha branca em cima da boca do feiticeiro Jutsu Mar... Nossa velho, não dá velho É que já não é um pouco demais, só um pouquinho assim ó, um pouquinho demais Agora a gente fica aqui na mesma... no mesmo pé Satoru Gojo morreu, foi um puta de um lutão legal Todo mundo hypado pra saber o time Sukuna e time Gojo brigando Já tem quatro capítulos posterior à morte do Satoru Gojo Os feiticeiros Jutsu já estão entrando em campo de batalha Sukuna já tomou outra forma Olha, o Itadori está entrando em batalha e quarta-feira a gente vai ver os spoilers A gente vai fazer com aquela mão diferenciada que ele apareceu O fã do Gojo está olhando a marquinha branca que apareceu em cima da boca dele E sei que pode não parecer e realmente não parece Mas o protagonista da obra é o Itadori Música